Nessa altura mesmo, quando tu falas de dois mil, dois mil e pico, e um bocadinho antes, eu ainda estava a gerir, pá, os últimos cartuchos de uma determinada forma de fazer imprensa, não é? Nomeadamente no final da década de 90, apanhei em duas experiências diferentes um bocadinho o resto disso, não é? Nomeadamente no comércio do Porto, onde eu trabalhei muito focado no papel, ou seja, não tinhas qualquer perspetiva ainda do online, estavas ainda muito focado em tentar sobreviver, até numa lógica, aquilo tinha tudo uma lógica, o comércio já era da casa impressora por dívidas, ou seja, tinha toda aquela lógica ainda dos formatos antigos, e de facto, muito tudo isso, ali a partir de dois mil e picos, é que a coisa se começa a colocar de uma maneira mais premente. Eu acompanhei isso até se quisermos mais no JTN, embora eu viesse do público como experiência inicial e com vantagem, que não tinha nada a ver com a internet, mas o público era desde o princípio uma redação informatizada. O que pelo menos te dava, é pá, o facto de não ser uma estranheza para quem tinha que mexer, o próprio aparelho, não é? Essa primeira barreira não existia à partida e tu estavas dentro do meio. Eu trabalhava na altura muito com um camarada que ao fim de algum tempo, e agora nos últimos anos, não sei se ainda é, diretor digital do grupo Cofina, e nós os dois tínhamos sido colegas de liceu, e competíamos um bocadinho na história dos gadgets e em tudo o que foi aparecendo. Portanto, sempre eu, sempre eu à minha frente, há muitos quilómetros de distância, mas sempre com a brincadeira de começares a ter o primeiro smartphone, o primeiro, pronto, e a começar a perceber tudo aquilo que se, pá, não perceber com a clara evidência de quem é perfeita no meio, de maneira nenhuma, mas a começar a perceber que aquilo ia ter uma importância e ia mudar. Eu costumava, já disse isto a alunos, que é, pá, vocês é que são a geração bem preparada para este universo, eu não acho nada, eu acho que a melhor geração é a minha, porque eu consigo fazer a ponte entre os dois mundos, é pá, eu sou do tempo em que a malta tinha que cortar os fios ao telefone para fazer um chante, para poder transmitir uma peça ou uma coisa qualquer, e sou o gajo que sabe que hoje tem na mão um telemóvel com o qual consegue construir a história que quiser. E, pá, e esta ideia de passagem, estando aberto, obviamente, a este outro lado novo, faz-me para mim, eu acho que profissionalmente eu tenho mais valias que esta geração nova não tem, e há coisas que é pena deixarem de perceber ou deixarem de, ou deixarem se envolver demasiado no meio, e, pá, e não terem esta capacidade de fazer ponte entre estes dois tempos. Agora, o que se passou, e que hoje pode parecer muito óbvio em muitas coisas, foi lento e foi devagar, nós não tínhamos noção nenhuma do que é que estava a acontecer, o que estava a acontecer era uma extensão e uma brincadeira em relação àquilo que era a tua posição principal, a tua atividade principal, e que era, obviamente, produzir um jornal, no meu caso, produzir um jornal em papel, e o resto era uma espécie de suplemento, um apenso, sem que nós tivéssemos, na altura, pelo menos nos primeiros tempos, completa noção até que ponto é que a disrupção iria ser total. Eu devo dizer que, se calhar, a minha primeira noção absolutamente clara de como é que, e o mundo já ia muito à frente, eu estou aqui a exagerar só um bocadinho, mas a minha primeira, por exemplo, noção clara de como é que o papel ia desaparecer, foi quando eu tive um iPad na mão. E a partir do momento em que eu tive um iPad na mão, diz-me, não há nenhuma razão, ao nível físico, de hábitos e tudo isso, que me leva a continuar a consumir um jornal diário na mesma perspectiva que eu tinha até hoje. E nesse momento eu tive a noção de que já não, isto já estávamos a falar de uns aninhos atrás, pá, tive a noção que, estando resolvido um problema, para mim, os jornais tinham muito boas razões, ou tiveram muitas boas razões para serem um meio com a capacidade de penetração e dominante que foi durante tanto tempo. Eram portáteis, eram de baixo custo, eram bonitos em termos de capacidade e de mancha gráfica, e tinham uma posição até não muito confortável, mas razoavelmente adaptável para a gente o ler. A partir do momento em que aparece o iPad, isto deixa, para mim, deixa de ter sentido. Não faz sentido, não há nada, apesar, não é a mesma coisa, não tem o cheiro do papel, essas coisas todas bonitas que a gente gosta de dizer, mas é muito mais prático. Leva-se para qualquer lado, está de baixo do braço, não suja, não tem que deitar fora, pode ser atualizado a qualquer momento. A partir daí eu achei que era inevitável as redações, nomeadamente daquelas que estamos a falar, as redações dos jornais, encaminharem-se para se tornarem em relações digitais. O resto ainda são, evidentemente ainda é muito importante, nada disto tem a ver com o empenho com que a gente faz o jornal todos os dias do público. Nós continuamos a fazer o papel com toda a importância e enquanto tivermos, como ainda temos leitores, é para eles que fazemos o melhor produto que conseguimos fazer. Mas com a noção de que há um prazo e há um tempo, e daqui a uns tempos as coisas são, obviamente, necessariamente diferentes. E aí E aí E aí E aí E aí